o motorzinho aqui sabe onde é naquela caixa remédia que ali ó é as últimas placas metro que tem na rede aqui da cidade eu vou retirar agora para usar lá naquele ponto a ponto que eu tô fazendo lá e naquele repetidor que eu tô ativando já lancei o drop agora eu vim aqui para retirar as placas colocar uma uniu aqui nessa caixa aqui aqui é o final já tem onde no começo falta a mutação aqui colocando aqui aí eu retiro a placa daqui ea placa anterior a placa anterior lá já tem um ano então não vai precisar só colocar um suíço galera pra quem que tiver interesse em entrar esse é o meu grupo do canal aqui no telegram tem bastante conteúdo interessante as pessoas aí tiram dúvidas tem dúvidas pode perguntar eu mando prévia de vídeo eu mando o link de vídeo novo assim que sai no canal vocês podem conversar a trocar ideia você se torna um amigo aí no grupo lembrando que só não podem fingir as regras do grupo senão você será removido do grupo é bem interessante para você que tem interesse aí ó entrar vou deixar o link na descrição do vídeo tá bom então falou é nós embora para o vídeo tá aqui já aqui acertei ó e aqui a caixa onde tá a placa aqui ó aqui eu já acabei de colocar outra tomada que vai ser ligado agora a uniu e um suíte vai ser realmente só tem a placa agora vai colocar um suíte e uma uniu coloquei mais uma tomada e aí já coloquei aqui a definição e o conector já escondi ela aqui do lado ela deu a volta ali entrou aqui ó tá aqui o mensageiro já amarrei aqui ó tá só fibra mesmo fazer o conector aqui agora pronto já fiz o conector assinal que deu é muito bom diferença pouca aí agora ligar os aparelhos 기로 é虜 já tirei lá eu já tirei a plataforma já está o suíte e a unha a unha tá aí show de bola, funcionando, é ok aqui pronto, já tirei, agora vou só do outro lado pegar outra placa pra cuidar pra fazer a ativação daquela rede logo após já vai ter uma instalação a cliente tá esperando pronto, estive aqui no local nesse poste aqui vai ter a unha que se descia a rede mas vou retirar a placa a placa que tem aí é uma placa daquelas pequenas já tem um suíte, então é só retirar a placa olha aqui tem um ONU um suíte e a placa vou retirar aqui pronto, já retirei tá ali pulsando tá só o suíte e a ONU agora a placa tá aqui no bolso é isso aí pronto, finalizado já fechei a caixa vindo cuidar agora tá aqui as duas placas só tinha essas aqui na cidade ativa é que eu acabei de retirar agora na cidade não tem mais nenhuma então fechou bom, são 4 horas da tarde cheguei aqui agora pronto, aqui eu vou colocar na primeira aqui eu vou colocar essa grande que ela tem 8 portas já vai servir de suíte aqui aí eu retiro o suíte que tem ali na caixa na caixa ali tem um suíte eu vou retirar aí já vai ser substituído pela placa pronto, já tirei o suíte já coloquei a placa tirei o suíte já coloquei a placa já tá pulsando aí com força agora eu vou fazer o conector de fibra pronto, já coloquei o conector da fibra já agora eu vou fechar a caixa e ir pro outro lado pronto, fechado já ó, como eu falei aqui ó, é fechado tem uns matos aqui não dá pra colocar uma pedra desse lado aqui por isso que teve que fazer do outro lado lá na frente lá na frente pronto, eu cheguei aqui ó fazer ativação colocar a placa aqui vai ser colocada essa placa aqui ó lá colocar ela lá 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 Minha ligação aqui 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 Obrigado por ter assistido até aqui. No próximo vídeo será feito a gravação da instalação desse cliente que eu acabei de fazer a rede aqui.